Diretamente Restores Love Fuck Cheia de charme por onde passa a desfila Vive solteira não quer ser comprometida Só quer balada pra assistir curtição É independente, não depende de patrão No camarote, a rabibe casa amiga Não rende assunto, não quer ser comprometida Chegou no baile sempre chamando atenção Essa morena dominou meu coração Tirou de mola, machaca, chegou por ganho de tarde Toda trajada, machave na nave Se buzinar, não se abre E essa menina, ela é da que se destacou pela comunidade E ela tá trajada de Louis Vuitton No baile deite, olha e chama minha atenção E ela joga o rabetão no paredão E ela joga o rabetão no paredão Essa morena já rogou meu coração Impressionante, não se ilude com cifrão Diretamente Restores Love Fuck É diamante Cheia de charme por onde passa a desfila Vive solteira não quer ser comprometida Só quer balada pra assistir curtição É independente, não depende de patrão No camarote, era vive com os amigos Não rende assunto, não quer ser comprometida Chegou no baile sempre chamando atenção Essa morena dominou meu coração Tirou de mola, machaca, chegou por ganho de tarde Toda trajada, machave na nave Se buzinar não se abre E essa menina ela é drag Se destacou pela comunidade E ela tá trajada de Louis Vuitton No baile deite, olha e chama minha atenção E ela joga o rabetão no paredão Chegou na taça pra brindar a ocasião Essa morena já roubou meu coração Impressionante, não se ilude com cifrão E ela tá trajada de Louis Vuitton No baile deite, olha e chama minha atenção E ela joga o rabetão no paredão Chegou na taça pra brindar a ocasião Essa morena já roubou meu coração Impressionante, não se ilude com cifrão Diretamente Restante, love, fuck É diamante É pirata na voz E aí